Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Rafael Sesnik e hoje eu lhes trago Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 para Playstation 4 Hoje é a terceira missão, então vamos lá né véi, é nóis Garotos de Guerra, parte 1 Eu sabia, mas não queria acreditar, o que eu mais queria era estar errado Oh my god Quer dizer, naquela vez você, você foi um herói Foi durante a terceira grande guerra ninja, numa era em que homens e mulheres, jovens e velhos, qualquer ninja, iam para as linhas de frente das batalhas Verdade, verdade Eles feriam, sangravam, roubavam coisas e perdiam seus companheiros Esse ciclo de ódio espalhava-se rápido e infinitamente E em meio a isso tudo, três jovens tiveram seu destino alterado Sacou né véi Eles também eram ninjas, e estavam envolvidos naquela terrível guerra, arriscando suas vidas Como é que você consegue se atrasar sempre? Ei, vocês dois, chega disso, lembrem-se, estamos na mesma equipe Rin, você pega leve demais com o Obito Hoje é um dia muito importante para nós É, é verdade O que aconteceu? Bom, nós vamos falar sobre isso no caminho A partir de hoje, o Kakashi é um Jonin da mesma maneira que eu E vamos nos dividir em duas unidades lideradas pelo Kakashi e por mim, para aumentar nossas chances de sucesso Lembrem-se, estamos passando pelo período de menor contingente da aldeia oculta da Folha Beleza Falando nisso, Obito Você se lembra da nossa conversa sobre dar um presente para o Kakashi? Eu já dei um kit médico para ele e o Sensei É Eu dei uma kunai personalizada Da hora pra carai Igual a que eu uso E você, Obito? Desculpe Eu esqueci O quê? Bom Eu não esperava nada de você mesmo E provavelmente seria só uma porcaria qualquer E porcarias inúteis não passam de excesso de bagagem Chupa Ah, parem Não comecem a brigar Agora Nós vamos revisar a missão Beleza Bem, vocês todos sabem que o País da Terra iniciou uma invasão contra a Aldeia da Grama, certo? Certo Sim, estão vindo muito rápido É só uma questão de tempo até cruzarem a fronteira do País do Fogo E é por isso que precisamos detê-los o quanto antes Sendo assim, nossa missão agora é nos infiltrarmos no território inimigo Para destruir a Bonte Kanabe por onde passam os suprimentos deles Sacou, né? Então vamos sabotar a rede de apoio do inimigo E você, Sensei? Eu vou atacá-los de frente E criar uma distração para vocês Hoje, o Kakashi é seu líder Nós iremos juntos até a fronteira Então, cada unidade irá para o seu lado Sim, senhor Eles me perceberam então Impressionante Pessoal, cuidado agora São 20 deles Embora possa estar usando o Jutsu de Clone das Sombras Estou indo Me deem cobertura Beleza Espere, Kakashi Você deveria dar cobertura Mas, Sensei, o que você disse antes? Eu sou o líder hoje O que eu falei? Merda, né? Você quer dizer que eu tomo as decisões Não é, Sensei? Puta que eu paro Sigam a liderança do Kakashi Mil tretas Vambora, vambora É só derrotar um de cada vez Não é complicado Eu não gosto de lutar contra crianças Por mais que estejamos em guerra Não se esqueça de que ainda estamos aqui Beleza Oh, véi, bate lá, véi Bate no ar não É bom Nossa senhora Que arregaço Droga Você é mais forte do que aparece Vamos lá, mulher Ah, filho da mãe Não vai Véi, cadê o Obito, véi Filho da mãe, mano Beleza Beleza, beleza Deixa eu pegar esse maluco aqui Não cheguei mais nada Não foi Bonito Boa, rapaz Ai, 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 ai Beleza Caralho, véi, quanto nego, mano Oh, rapaz Como que você fez isso? Esses não são ninja normais Talvez eu devarei considerar um sonzinho sobre crianças de novo Opa E bui, véi Oh, mano O que você fez isso, véi Oh, os caras foram pra frente Só, véi Morre, véi Só que a vinda é muito cheia Vem aqui Aí, é bonito Ah O grupo deles é realmente grande A caixa está ficando cansada Não é de se espartar, considerando a quantidade de inimigos Corre, véi Filho da mãe Beleza Não vai Vai, papito Se acha melhor que o ninja da pedra? Você já era Oh, véi, o que é isso? Meu Deus do céu Ui Oh, véi Oh, véi Não dá pra chamar o véi Eu quero conversa Vai, bosta Vai, bosta Vai, bosta Tem alguém vivo aqui, né? Pra trás Peguei o original, né, véi Filé Supimpa, mano Tá mentira, né? Ótimo Sem sinal de reforços O Kakashi está exausto Vamos recuar por enquanto e nos recuperar Eu estou bem Bem, bem uma ova É isso que acontece quando você ignora o sensei e faz o que quer Um discurso e tanto Vindo de um ninja que ficou assustado demais pra ajudar Mas eu não estava assustado Eu estava Você sabe, eu tive dor de barriga Eu vou ficar bem na próxima É justo Essa é a única coisa que sai da sua boca Desculpas Agora já chega Vocês dois Vão ter que trabalhar juntos a partir de agora Se quiserem completar as suas missões Agora Vocês estão indo em direções opostas Sim, Kakashi As regras e o código ninja são importantes Mas não são tudo É como eu já disse Às vezes é preciso se adaptar à situação atual E burlar algumas regras Obito Você ainda não se preparou o suficiente pra ser um ninja A sua determinação é fraca É por isso que sente medo quando enfrenta um inimigo de verdade Mas dá uma com dor de barriga, velho Apesar disso Eu confio em vocês Sei que conseguem completar essa missão sozinhos Mas Se não conseguirem trabalhar juntos E funcionar como uma equipe Vocês vão falhar Mas antes que eu vá Me escutem O mais importante pra qualquer ninja É o trabalho em equipe Beleza Entenderam? Sim, senhor Com corações acelerados Sem uma ideia clara Do que é certo ou errado Presos em uma batalha sem saída Os garotos Seguiram em frente Correndo o mais rápido que eles podiam Me dá louca mesmo Sim, é isso mesmo Só isso É só isso, mano Olha, eu ia botar um troféu Bom, é isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Se não é inscrito ainda E ajuda na divulgação Que também Vai ajudar bastante Isso daí no nosso canal Beleza? E isso daí vai trazer Outros conteúdos de Naruto Shippuden Então É isso Valeu